Boa tarde a todos, estamos aqui na continuação do nosso 5º Seminário Nacional, Senagem, que trata do novo direito eleitoral no contexto da reforma política. A temática dessa mesa, cujos debatedores já foram apresentados pelo Sandro, é a propaganda eleitoral e a liberdade de expressão. A temática da propaganda eleitoral está no coração de todo esse processo e nós vamos ser bombardeados daqui para frente com informações e convites e propostas, todo instante, que vão ser apresentadas pelos candidatos em todos os níveis, em todas as cidades, para todos os cargos. Nos últimos anos nós temos visto uma série de restrições relativa das possibilidades de utilização de peças na propaganda eleitoral. A recente promulgada e chamada mini-reforma eleitoral pretende restringir ainda mais um pouco a possibilidade de utilização dessas peças. além dessas questões, nós temos toda a problemática do peso econômico financeiro que recai muito nesse quesito, determinante muitas vezes, para a possibilidade de apresentação ou não de um candidato. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a farta utilização nas largas avenidas da cidade, das placas, o Cavaletes, e aqueles que têm mais condições financeiras, em condição de colocar muito mais placas em todas as cidades. Essa peça, inclusive, que foi objeto de proibição na mini-reforma eleitoral. Nós temos a questão da internet, que vem sendo discutida, a possibilidade de se fazer propaganda ou não na internet, a possibilidade de se fazer pagamento ou não, fazer publicidade paga via internet ou não. Enfim, uma série de questões relevantes quanto a esse tema da propaganda eleitoral que vai ser agora debatida pelos nossos já apresentados debatedores, Fernando Rodrigues, que está aqui ao meu lado, a Mônica Valdivoro e a Elke Braide-Peterson. Então, eu vou passar imediatamente a palavra para a Elke, lá na ponta direita, sim, sem que isso signifique que ela esteja ideologicamente à direita, para que ela comece a sua apresentação, seguindo depois com a Mônica e o Fernando.